Mas que carro é esse? Pessoal, eu tenho esse Fusca, ano 82, há 24 anos comigo, eu tenho as rodas Fux 17, suspensão com catraca, suspensão encurtada, suspensão rebaixada atrás, a capela do 1200, som, é o meu carro do meu dia a dia, é o carro que eu tenho para o uso do dia a dia, não troco por nada, é o meu carro do uso. Que motor é esse? 1600. Quantos cavalos de potência? Não sei. Só tem eu dirigindo lá. E bebe muito? Não, super econômico e o motor feito pelo Japa da Lapa. Olha, confia em, recomendo também o menino lá. Bebe mais que o dono? Não, não bebe, o dono bebe mais que ele. Mostra o pipoco para nós. Mostra o pipoco para nós. Ô, louco, que potência, hein? Não, não beba. Obrigado.